Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cante Comigo, eu sou a Jess e venho convidar vocês para assistir esse vídeo. Você que não é inscrito no canal e quer ficar sabendo dos novos vídeos, se inscreve aqui embaixo, deixe seu comentário, seu like e não esquece de ativar o sininho porque é importante para você ficar sabendo das notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se você curtiu esse vídeo, deixe seu comentário, sugestões de músicas para a gente fazer um conteúdo diferenciado para vocês. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho